Milhares de jovens sonham com a profissão de modelo. Realizar esse desejo para quem vive na periferia pode ficar mais fácil graças a um projeto que caça talentos. Sonhar em frente ao espelho de casa pode ser o começo de tudo. Eu penso muito, assim, que eu vou conseguir alcançar lugares altos. Milão, Paris, Semana de Moda, que é o que eu acho muito legal. Gabriela mora no Jardim Ângela, na periferia da capital paulista. Aqui vive com os pais, que apoiam o desejo da filha, mas ficou em cima. Minha mãe sempre fica com o coraçãozinho apertado, mas eu fico tranquila nessa parte, porque eu sei que é o que ela quer e realizando esse sonho na vida dela, eu vou ficar muito feliz também. A gente nunca fala para ela parar, para desistir disso, mas sempre incentivando que ela continue estudando, para ir cursar uma faculdade. Sim, ela estuda e está no último ano do ensino médio. Aos 17 anos de idade, adora sapatos altos, o cantor Justin Bieber e suas musas inspiradoras Adriana Lima e Gisele Bündchen. Fazer um sonho virar realidade não é tarefa fácil, depende de uma série de fatores, como sorte, persistência e preparação. E é justamente nesse quesito que um projeto aqui em Paraisópolis, na Zona Sul, tenta dar uma mãozinha para garotos e garotas, que assim como a Gabriela, imaginam um dia brilhar na passarela. Só precisa ter mais de 15 anos de idade, mas qualquer pessoa pode participar das oficinas do Periferia Inventando Moda. O projeto já realizou desfiles dentro da favela, com estilistas de peso. De pensar que essa história toda começou há um ano, durante as aulas do Alex na faculdade. Dá oportunidade para quem quer ser modelo, em participar e de ter essa experiência. Uma vez por mês, no céu de Paraisópolis, os aspirantes a modelo aprendem a desfilar, interagir com as câmeras e até a lidar com os sentimentos. Um apoio psicológico valioso, para quem tenta entrar num mundo tão competitivo. A gente ensina o grupo a ficar feliz porque um participante ganhou destaque. Então a gente trabalha aqui como se fosse um time. Os talentos da periferia vêm de várias partes para experimentar se esse é mesmo o caminho que querem trilhar. Muitos vão embora, não se encontraram, mas tem sempre sangue novo. Muitas pessoas me falaram, vai, porque você não aproveita, vira modelo, aí resolvi vir. Sempre tem um diamante aqui dentro, você tem que procurar e polir bastante para dar o brilho certo. A Gabriela está desde o começo do projeto. Já aprendeu bem mais do que andar de maneira elegante. Descobriu que morar na periferia não pode ser obstáculo para brilhar pelo mundo. A periferia dela é assim, é para brilhar mesmo.